O Pedro Mata, eu conheci-o no último ano e o Mata é uma das pessoas do mundo, isto é mesmo a sério, que já me fez mais rir. Eu já chorei de rir com o Pedro Mata. Por isso, recebam-o sem mais demoras. Bruno Fernandes com cabelo. O enorme, o meu querido, Pedro Mata. É lá, boa noite. É lá. Nunca ia opinar. Tudo bem? Uma boa resposta, obrigado. Tanta gente aqui nem a responde. Foda-se. Então, tudo bem? Fixo? Tudo bem. Ok. Tal como o João Nuno disse, o meu nome é... Foda-se. Pá, não digam, não digam, caralho. Ele acabou de dizer, foda-se. Pedro Mata. Eu estou a brincar. Eu não sei ler. Mas não é Pedro Mata. Nos pais sempre têm ser o Pedro. Trata os outros como queres que tratem a ti. Por isso eu trato os outros por Pedro Mata. É verdade. Mas para quem quiser saber o meu nome completo, para me seguir assim nas redes sociais e assim, o meu nome completo é Pedro Carlos, extremamente lindo, Mata. Eu sei que sou ridículo, mas é mesmo assim, Mata. Mas podia ser pior. Porque, originalmente, o meu pai que ia me chamar de fumar. Para eu poder ser o Fumar Mata. Atenção. 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 Mata. Mata. Não é do verbo. É Mata. Do sítio. Onde eu fui concebido. A Mata da minha mãe. Está tudo bem? Obrigado por perguntarem como é que eu estou também. Uma boa educação da vossa parte, a sério. Está tudo bem? Está tudo bem? Também. Está tudo bem? Obrigado por perguntarem, a sério. Tenho tentado aprender coisas novas ultimamente. Tenho tentado aprender código morse. Que é muito giro, muito engraçado. Mas também é muito difícil. Por isso, para já, eu só sei uma palavra que é. Que significa que a máquina variou. Eu queria começar a falar aquilo que estamos todos a pensar. Sim, é verdade. Eu esta noite vim mascarar de Jesus. Preparem-se que eu vou tentar fazer um milagre. Vou tentar ter piada. Vocês sabem como é que é? Há quem faça humor negro. Há quem faça humor sobre negros. Eu vejo-me negro para fazer humor. Pá, não, mas é verdade. Eu uso assim o cabelo, também o XL. E as pessoas perguntam-me. Pedro, tu usas o cabelo assim porque gostas ou porque não te importas de parecer um sem-abrigo? E eu digo, eu não uso o cabelo assim porque eu acho que não fica bem. Eu uso assim o cabelo porque eu gosto dos olhares penetrantes que eu recebo dos barbeiros. Eu vejo esses filhos da puta olhar para mim, pentearem-me com o olhar, sempre que apanham um desses porcos olhar para mim e digo, ué, os meus olhos estão aqui embaixo, tá? Ah, é verdade. Acho que sou a altura, acho que sou a altura de falar um bocadinho acerca da minha sexualidade. E pronto, já está. Pá, não, eu queria começar a falar de um tema talvez clichê, que é o tema das ex-namoradas. Opá, um mês de namorada em específico, que é o início. Tudo bem. Relação porreira, normal, divertida. Mas depois, tive que acabar com ela. Porque descobri que ela se tinha tornado pouco a pouco o pior tipo de namorada que se pode ter. Grávida. Dá para aturar essa merda. Outro filho não, caralho. Eu não me quero gabar, mas as minhas namoradas sempre me chamaram de gato. Porque eu cago na praia. É verdade. Pessoas que tenham um gato aqui, façam-me o favor. Tratem o gato bem. Porque o gato é o único animal que pode ficar deprimido. E um gato deprimido pode-te suicidar. Sete vezes. É terrível. O gato é o único animal que pode ser um suicida em série. A minha namorada atual, eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. Mas o problema, o problema é a sociedade. Porque a merda da sociedade olha para nós sempre de lado. porque somos um casal interracial. Só porque eu sou branco e ela é insuflável. Ela é preocupada porque há alguns meses que não lhe veio o período. mas eu não. Eu estou pronto. Eu estou pronto para essa responsabilidade. Sempre quis ter um balão. pá, mas assim, é. pá, não sei. Eu gosto muito de sair de noite. Agora que tenho uma namorada um pouquinho mais difícil. Mas eu continuo a gostar muito. pá, eu... Noutro dia eu fui sair. Noutra noite eu fui sair e fui a um bar pela primeira vez. E era um bar que tinha entrada a 2 euros consumíveis. por isso eu paguei com uma moeda de chocolate. E o gajo expulsou-me. Eu tive que ir para casa. E eu estava aí para casa assim a pé. E veio um gajo de mau aspecto ter comigo que me diz a carteira ou a vida? Eu nem pensei duas vezes. Eu não sou estúpido, tá? Dei logo a carteira. Eu não estou para estar a contar a minha vida às 2 da manhã. Não tem mais de fazer. Mas este tipo de merdas absurdas acontece-me a toda hora quando eu estou a passear. Eu no outro dia estava lá perto da minha casa e vi um cartaz que dizia McDonald's daqui a 2 minutos. Eu lembro-me ficar olhando para aquela merda e pensar uau! Hoje em dia eles construíam esta merda mesmo rápido. E não foi só ir nessa mesma rua nessa mesma rua mais à frente e eu vi uma parede e a parede tinha um grafite que dizia amo-te a Milcar. Eu lembro-me que eu olhava para aquela merda e pensava uau! Aquela parede gosta mesmo do Milcar. E eu fiquei-me a sentir mal. Ela é uma parede? O Milcar é uma pessoa? Esta merda nunca vai funcionar! Por isso eu traí isto pela parede convidei a minha casa e ela aceitou. Depois ela chegou à minha casa e ficou bem impressionada que ela nunca tinha estado dentro de uma casa e pediu-me para ele mostrar a casa. Eu mostrei a minha sala de estar e a minha sala de ser. Mostrei-lhe a minha casa de banho e ele perguntou-me porque é que eu tinha um bidé. Eu respondi-lhe que eu tinha um bidé pela mesma razão que toda a gente tem um bidé porque já lá estava. No fim, ele perguntou-me que tipo de hall era o meu hall e eu respondi-lhe que metade das vezes é um hall de entrada a outra metade das vezes é um hall de saída. E ela ficou chateada e foi-se embora. Puta! Depois de ela estar em boda eu estava... já era muito tarde estava cheio de fome mas com muita preguiça de sair de casa. Por isso eu mandei vir um rodízio take-away de 5 a 5 minutos bati um gajo à minha porta com um pedaço de carne de frente. Ficou por 5 horas mais viagens. Felizmente abriu a descrição por isso eu descrevi. Depois disto pôs-me a ler um artigo que dizia que aparentemente homens com pilas maiores têm tendência a repetir assim em palco. Eu vou repetir para quem não ouviu. Homens com pilas gigantes! Têm tendência a repetir assim em palco. Eu queria falar um bocadinho acerca da minha sexualidade. Estou a brincar. não malta espero que estejam a gostar. Eu estou a gostar muito. Estou mesmo. Porque eu sei que o meu estilo de comédia às vezes pode parecer um bocadinho fora. Que eu posso parecer sempre um bocadinho esquisito. Mas eu acho sinceramente que não é de mim. Juro. Eu acho que não gostei desse risco, caralho. Porque eu acho sinceramente que é este mundo que é assim. Este mundo não faz sentido nenhum. Não faz. E a prova disso a prova disso é a palavra indefinível. Porque a palavra indefinível vem no dicionário. Definida. Mas que merda é esta? O impossível já é possível? O Sócrates já foi preso de alguma coisa? Não! Mas isso isso não é o pior. O pior é a própria palavra dicionário. Que também vem do dicionário. Começou a ver alguém que não sabe o que é um dicionário. Por se for o dicionário ver o que é um dicionário. Eu fui lá ver e dizia isto. Isto. Achei que fez sentido. Depois procurrei outras palavras. Procurei pela palavra desaparecido mas não encontrei. A palavra analfabeto também vem no dicionário. Mas eles nunca o saberão. mas eu estive a ler o dicionário recentemente. Eu gosto muito de ler tenho lido muito recentemente tenho lido muito na autostrada e no outro dia estava na autostrada e vi um um sinal que dizia Braga 64 Porto 10 e fiquei a olhar para aquela merda e pensei uau que goleada. Faz-me lembrar aquela vez a que eu fui um stand de carros usados e o vendedor queria me vender um carro que só tinha 10 mil quilómetros. Eu disse não isso é muito comprido. Também tenho lido receitas ultimamente eu ontem tentei fazer um bolo a receita dizia para colocar uma colher de açúcar mas as minhas colheres são todas de metal depois dizia para pôr o forno a 180 graus mas assim ele fica virado para a parede. Obrigado. Agora só para acabar eu queria vos falar pronto já vos falei que há coisas neste mundo que não fazem sentido mas também há coisas muito boas neste mundo há coisas incríveis há invenções neste mundo que ninguém fala como por exemplo o leite de amêndoa eu não sei se vocês já viram esta merda nos supermercados nas lojas de saúde leite de amêndoa opá é uma invenção do carago eu não sei como mas as agricultoras lá encontraram as tetas de uma amêndoa o que é superimpressionante vocês já viram o tamanho que devem ter as tetas de uma amêndoa? pequeninas quase tamanho desde a minha namorada apagam lá lembrar que um rapaz de 12 anos vocês acham vocês vocês acham que uma embalagem de leite magro pesa menos do que uma embalagem de leite gordo? eu não sei quanto a vocês mas eu fiquei chocado quando descobri que o leite magro vem de vacas anoréticas e os batidos vem de vacas epiléticas e o leite gordo vem da mãe de João Nuno muito obrigado espero que tenham gostado João Nuno Mendes uuuuh e o João Nuno Mendes Manoel a seguir para não tchau tchau